Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder, tomando conta do lugar De braços abertos estou, coração reúndido em teu altar Uma coisa te peço e vem me transformar E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser E de dentro pra fora, transforme o meu ser De braços abertos estou, coração rendido em teu altar Uma coisa te peço e vem me transformar De dentro pra fora, transforme o meu ser 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 Então vem, sem demora, vem com teu poder Entre dentro de mim E como fogo em meus ossos Vento em meus ossos De dentro pra fora, transforme o meu ser 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 Amém.